Fala aqui, Helder, o que aconteceu aqui com a Sâmia? É o seguinte, a Sâmia Bonfim, que é deputada federal aqui pelo PSOL de São Paulo, e a Cris Tonieto, que é deputada pelo PL do Rio de Janeiro, discutiram na última quarta-feira, dia 6 de julho, durante uma reunião, olha só, presta atenção, nessa reunião, olha o absurdo, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Câmara dos Deputados, que debatia a aprovação de uma moção de aplauso e reconhecimento à juíza Joana Ribeiro Zimmer, pela corajosa e exemplar Defesa do Direito à Vida, desde a concepção, ela que é a juíza, daquele caso em Santa Catarina, que impediu o aborto legal de uma criança de 11 anos, vítima de estupro, que depois o Ministério Público Federal de SC informou que a menina conseguiu interromper a gestação. A Sâmia, óbvio, dentro desse absurdo, que ela precisa estar ali para debater e tentar barrar essa moção de aplauso e reconhecimento à Joana Zimmer, discutiu com a Cris Tonietto, que é bolsonarista de primeira hora, e os ânimos se exaltaram ali na Câmara, mas é compreensível. Eu acho que não dá para a gente baixar a guarda nesse tipo de absurdo, porque já foi longe demais. E depois a gente vai mostrar aqui também o Glauber, né? O Glauber também entrou numa discussão, mas a gente mostra primeiro a Sâmia e depois a gente mostra o Glauber aqui. Deputada Sâmia, por gentileza, que a senhora recebe comércio. Deputada Sâmia, por gentileza, deputada Sâmia, deputada Cris, eu vou terminar o seu tempo. Deputada Sâmia, por gentileza, deputada Sâmia, por gentileza. Mas aqui a deputada, pasmem, ela está propondo homenagear a juíza, a juíza que foi responsável por colocar essa menina num abrigo para que ela não pudesse ter acesso ao hospital, acesso à lei que lhe dá o direito de derrubar a gestação. É uma juíza que, por conta da sua ação, inclusive, fez essa gestação durar mais semanas do que poderia ou do que deveria. Porque a interrupção teria sido feita ainda em mais segurança se não tivesse se demorado tanto por conta das violências, das violações, das humilhações e da tortura que essa juíza impôs a essa menina. Olha de que seres humanos a gente está falando, está falando de pessoas perversas que querem humilhar as crianças, humilhar as mulheres, que querem levar adiante essa tortura e a deputada está propondo homenageá-las. Deputada, a senhora não tem vergonha na sua cara, não? A senhora não tem mais o que fazer? Por que a senhora não se utiliza do seu papel como legisladora para proteger as crianças brasileiras? Eu fico completamente enojada e é inadmissível que um projeto como esse vá adiante. Não tenho o que dizer, além do que a Sâmia já disse, isso enoja qualquer pessoa, tá? A pessoa está querendo legislar em cima de ideologia? Não, não pode. Simplesmente não pode. houve um erro serial ali em Santa Catarina e houve também uma violência sistemática, sistematizada em cima da menina, cara. Violência que ela começa primeiro em casa, depois ela passa para o judiciário que violentou a menina também. Está certinha a Sâmia de bater de frente com essa fundamentalista da Cristonieto. A Sâmia de Bíblia